Fala pessoal, uma dica de ouro aqui para vocês Vem ter aqui o nosso aqui já antigo Ele vai provavelmente trocar o carro e ele vai vir para a gente tirar o som Então, o primeiro passo aí, pode ser uma dica simples Mas faz toda a diferença Primeiro passo, antes de tudo, tire o fio positivo da bateria que alimenta o módulo Assim você vai diminuir o risco de ter curto-circuito na hora do processo O som interno dele aqui, tem esses dois tritons aqui Alguma é estranha, o bicho é esquisito Só toca, tem aqui uma OSI, A900 Tem uma bandazinha aqui para o sul, tem um subslinho aqui nessa caixa Vamos tirar tudo aí, vamos tirar também o CD Play Vamos botar um auto-radio mais simples Tirar os outros fãs aqui que são o JBL Flex Vamos botar também os mais simples Para o carro não ficar sem som, né? Uma dica principal é essa daí Tire primeiramente o fio positivo Importante também pessoal, a gente vê Se foi removida todas as presilhas A gente aqui costuma usar o máximo de presilha possível Que vem nessa armação Porque Quanto mais presilhas dessas você usar Com êxito Menos ela vai ficar batendo Essa armaçãozinha vai ficar batendo Chegou Se todas as presilhas foram removidas Você pode começar a tentar puxar Aí você está amassando, vai amassar Não tem problema amassar um pouco Só certifique-se Que você tirou todas as presilhas Porque pode ser que você não tenha tirado E fique forçando, forçando E tem alguma presilha aí enganchando Você acaba danificando O próprio painel do carro E aqui que o outro autorradio que a gente vai colocar Não é Não tem estruturazinha de ferro similar É fio É fio Eu tenho um aqui que está em Acho que é para ele Tweet ali Remover aqui de trás A gente já removeu tudo Ficou só esse fio aqui A gente vai ver por onde é que ele está passando Acho que ele vem pelo outro lado lá Aqui atrás ficou só ele mesmo Pode até fechar isso aqui já Fechar aí Instalei aqui o novo autorradio Estumadinho original para não cortar Estumadinho original do carro Vamos substituir aqui agora os alto-falantes O rádio já prestou já